A nossa história humana misturada com a bondade de Deus Tudo o que Ele nos permite é para o nosso pé Deus não abandona as famílias Compreendeu todos os fatos e acontecimentos da vida a partir da fé E não simplesmente a partir da razão humana De pé, vamos receber o nosso celebrante e a equipe de celebração Com alegria Com alegria Com alegria E agora vai a mulher Com alegria Com alegria E agora vai a mulher Com alegria Com alegria Com alegria Porque bem construído o mal, esquece do Senhor É uma glória, Deus, a minha família Sempre temos a Senhor E mais a minha família Sempre temos a Senhor E se pensar em o terra Que por ela ainda não viveu É uma sequência esposa dele Que jamais se arrepender E mais a minha família Sempre temos a Senhor E mais a minha família Sempre temos a Senhor A minha mesa pela casa Com tanto amor e com tanta fé O seu amor foi inspirado Em Maria e em Jesus E mais a minha família Sempre temos a Senhor E mais a minha família Sempre temos a Senhor E mais a minha família 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 Servimos ao Senhor Em nome do Pai O Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo E cheguei sempre com você Bendito Bendito a Senhor E nos abriu E nos abriu O amor do Cristo Bom dia Bom dia Todo mundo conseguiu Desmaiar até ontem? Sim Ótimo Então hoje Vem mais um grande dia Olha aí Agora está Vamos nos acolher E dar um abraço Nosso desejado Nos desejado de um dia E isso aqui Para iniciar os tamales O 12º congresso De pastoral familiar Da diocese de Bacabal Não vou brilhar como o Pai É um homem e a minha sonda E perguntar é o Pai A verdade não me esconda Ótimo Nos acolher porque desde ontem O Senhor nos fazia um convite muito especial Muito singular Fazer a experiência De assim como Maria e Mãe de Marcos Colocássemos aos pés de Jesus Embora ao longo desse dia Ao longo desse dia Nós iremos partilhar As nossas experiências Que também seja Uma oportunidade Para que a gente escute Aquilo que o Senhor espera De cada um de nós Aquilo que o Senhor espera De nós no ponto casal E de nós no ponto pastoral Desde domingo O Senhor vem provocando Em cada um de nós Uma reflexão Para perceber Como onda A nossa experiência De encontro com Ele A nossa experiência De transformação Eu quero convidar a cada um A abaixar a nossa cabeça Fechar os nossos olhos E colocar diante do Senhor Como sinais Ou as vezes Que ao invés de aproximar Nós distanciamos As pessoas de nós Que no instante de silêncio Cada um de nós Coloquemos diante do Senhor As nossas palavras Os nossos pecados E suplicamos Que Deus derrame Sobre nós A sua misericórdia Quero confessar o amor Que Deus derrame Que Deus derrame O Senhor Que Deus derrame Que Deus derrame Diante de mim eu sei Está sempre o meu pecado Foi contra vós Que eu me queri Levante seu braço e suplique a misericórdia do Senhor Ele é bênção Cristo é bênção Cristo é bênção Cristo é bênção Cristo é bênção Deus, Pai Todo-Poderoso e rico em misericórdia Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Podemos, que no instante de silêncio cada um de nós pensemos em alguém o que nós gostaríamos de Rizar nessa eterna Lembrar dos nossos familiares, lembrar dos nossos amigos, lembrar dos nossos vizinhos Lembrar de alguém que tem pedido muito a nossa oração, ou mesmo colocar a nossa vida Os nossos sonhos, as nossas dores, as nossas lutas, cada uma das nossas gratidões Acolheio a paz santa em teu coração, cada uma das pessoas que nós te oferecemos Assim como acolhe a cada um de nós Nós colocamos em ação de graças A boa realização do nosso progresso de ocesão da pastoral familiar Deus, eterno e Todo-Poderoso Dá-lhes a graça de estar sempre ao vosso dispor E vos servir de todo o coração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Sentados, ouçamos as leituras